O que é que é? Imperatriz, Maranhão e Brasil. Estou com o pré-candidato a governador do Maranhão, Everton Rocha. É, foguete, você diz, não tem ré. Não tem ré. E se alguém quiser inventar essa modalidade, que compre pra eles. Porque o nosso vai pra frente e pra cima. Tá certo! É, a partir de agora, sua candidatura é válida, é candidatura construída por você. Como é que fica a sua amizade, mas o governador Flávio Dini, a partir de agora. Facilitei a vida dele, ele vai vir me apoiar e com certeza vamos vencer essa eleição. E é, Alonso Xavier, o grande mentor, o grande consultor, isso aqui tudo é você, Alonso. É o fruto do trabalho dos amigos, de um grupo de amigos que acreditam na candidatura do nosso próximo governador. Everton Rocha. Então, não é a construção do Errani, é a construção do grupo de amigos de todo o Maranhão que eu quero agradecer. Quantos prefeitos vêm hoje pra cá? De verdade, Errani. Média de 90 prefeitos que vão mostrar a cara aqui de verdade. Tá certo, de verdade. Aí, ó. Olha a foto aí, ó. Nove e meia da manhã, essa multidão de prefeitos. Não é nem quatro da tarde ainda. Nove horas, aí, ó. Multidão de prefeitos. E aqui repipoca hoje, Imperatriz. Um abraço, Brasil. Um abraço, Maranhão. Prefeito de todas as cidades do Maranhão. Um abraço. É o seu grupo.